Deu ruim! É, exatamente galera, deu muito ruim aqui na nossa addon da Naruto Craft, a série que a gente tava fazendo, porque por algum motivo o mapa tá bugado mano. Olha isso aqui cara, olha a lerdeza que isso aqui tá mano. Eu quebro o bloco meia hora depois ele dropa, os NPCs caem em câmera lenta, tá tudo muito bugado nesse mundo. E literalmente eu tinha até conseguido evoluir aqui o meu Byakugan pro Punhos de Leões Gêmeos, que no caso é o modo máximo que a gente poderia chegar aqui sendo um Hyuga. E como deu ruim esse mapa, literalmente deu muito ruim, eu decidi fazer uma coisa, eu vou criar um novo mundo e eu vou me tornar um Uchiha. Vamos ver todas as opções que a gente pode conseguir nos tornando um Uchiha no mundo de Naruto. Beleza, criei um novo mundo aqui agora e a gente tem a opção novamente de nos tornar um Uchiha ou um Hyuga. E eu selecionei aqui o Uchiha e eu preciso ganhar 10 níveis de XP pra mim conseguir o meu primeiro modo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a missão dos bandidos e vou iniciar ela aqui perto da água, porque assim fica mais fácil da gente derrotar esses caras e assim a gente vai conseguir também os nossos primeiros 10 níveis de XP. Pra ser honesto, nenhum desses bandidos aqui me interessa. Se eu derrotar só o bandido chefe, eu já consigo os 10 primeiros níveis de XP. Então eu vou ignorar todos eles e vou derrotar só o chefão, tá? Vou sair de perto desses bandidos aqui, porque eu não quero que eles me incomodem. E o próximo boss aqui que vai spawnar é o próprio bandido chefe. Então agora eu só tenho que dar um jeito de derrotar esse cara aqui o mais rápido possível pra mim ganhar logo o meu XP. Beleza? Tô combando ele aqui pra caramba, mano. Eu quero conseguir logo o meu Sharingan. Então pra isso eu preciso derrotar ele. Tá, tá vindo um bandido aqui pra atrapalhar o nosso combate, mano. Então eu vou fazer o seguinte, vou entrar aqui pra água, porque assim fica mais fácil derrotar esses caras. Meu Deus, apareceu um afogado pra me atrapalhar agora. Sai fora, cara. Vamos lá, vamos tentar derrotar esse bandido chefe aqui. Você sai fora também, seu afogado. Tá, já vi que tá bem treta de derrotar esse cara, porque ele tem muita vida, pelo que parece. Eu precisaria muito de uma espada pra me ajudar, mas eu vou na mãozinha mesmo. Decidi fazer uma espada aqui, rapidinho, mano. A espada vai ficar bem mais fácil, tá? Vamos derrotar aquele bandido logo. Toma, toma, toma. Boa, conseguimos. Assim, ganhamos os nossos primeiros 10 níveis de XP. Aliás, foram só 5. Tá, vou ter que fazer essa missão de novo. E eu vou fazer da mesma estratégia, mano. Vou spawnar todos os bandidos aqui que não são principais dentro da água e depois eu derroto o chefão fora. Tá, o chefão apareceu aqui. Bati nele e vou fazer ele me seguir aqui pra fora da água. Aliás, eu acho que eu vou lutar com ele aqui dentro da água mesmo. Meu Deus, tô com um coração e meio, eu não posso levar nenhum hit agora. Tá, os bandidos estão começando a se acumular aqui pra cima de mim. Eu vou sair da água, que acho que assim vai ficar mais fácil. Meu Deus, tá tudo vindo junto, véi. Sai fora. Tá bom, fiz outra espada aqui, agora eu vou voltar pro combate contra ele, mano. Só que eu continuo com um coração e meio, então eu tenho que prestar bastante atenção de todos os lados pra eu não levar um golpe aqui pelas costas, cara. Boa, conseguimos. Derrotamos aqui o chefão, pegamos nosso level 10 e agora desbloqueamos o Sharingan. Perfeito. Só deixa eu sair aqui desse local, porque eu tô com um coração e eu não tô afim de perder minha vida nesse momento. Agora que temos o nosso Sharingan, acredito que eu esteja um pouquinho mais forte do que eu tava como Ryuga, né, mano? Porque o Sharingan, querendo ou não, é mais poderoso. Então eu vou tentar dar algum jeito aqui de conseguir ferro pra mim poder fazer alguns equipamentos e depois escolher atrás de evoluir mais o nosso modo. Porque é somente no level 100 de XP que a gente vai poder chegar provavelmente em um Mangekyou ou um Susanoo. Então eu vou em busca agora mesmo de ferro pra fazer alguns equipamentos. Vamos pegar madeira aqui pra fazer alguns recursos básicos. Madeira coletada. Faz aqui uma picareta. Pegar um pouco de pedra. Faz aqui uma picareta de pedra. Minera um pouco de carvão. E agora um pouco de ferro. Esquenta todos os nossos ferros. E agora finalmente podemos fazer a nossa kunai de soco inglês aqui de novo, que a gente já tinha antes. Inclusive eu queria fazer essa gaiola só pra gente ver o que que é, porque eu não faço ideia do que seja. Então vamos craftar ela aqui. E bom, o que que é essa gaiola? Será que coloca no chão? Não sei. Será que dá pra mim craftar alguma coisa usando ela? É, pelo visto não. Tá, eu não sei pra que serve essa gaiola, mas eu vou sair dessa caverna. E depois de um tempinho andando eu encontrei uma missão que eu nunca tinha visto. Por favor me ajude a encontrar o meu gato perdido. Tá, eu tô tentando falar com ela aqui, mas não tá dando em nada. Eu acho que essa missão provavelmente não deve estar funcionando. Mas de qualquer maneira, tem uma outra missão aqui que eu tenho certeza que funciona, que no caso é a missão dos bandidos. Então eu spawnei eles aqui e eu preciso comer, mano, porque eu tô com fome e minha vida ainda não recuperou por completo. Meu Deus, cara, tem bandidos em tudo que é canto, véi. Não, 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 sai fora, sai fora, sai fora. Tá, derrubei eles ali. Deixa eu sair daqui, mano. Sai, 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 sai. Tô com meio coração. Lascou, lascou, lascou. Tá, spawnou mais um bandido e ele tá atrás de mim. Eu tô com meio coração de vida, mano. Eu tenho quatro carnes de cordeira aqui, mano, que é de ovelha no caso. Eu vou tentar comer elas aqui só pra mim conseguir recuperar minha vida. Porque, pelo amor de Deus, não dá sem eu recuperar ela. Tá, minha vida tá recuperando aos pouquinhos. E agora eu vou começar a tentar derrotar esses bandidos. Eu só não posso deixar eles viram muito pra perto de mim, mano. Tá, derrotei um. Derrotei o outro. Tô com um coração em meio. Agora eu vou tentar ir pra cima dos outros que estavam ali na frente. Ó, tem dois aqui, ó. Um inclusive tá preso, então eu vou aproveitar pra derrotar ele. Boa. Tem outro aqui. Já foi de bala também. E onde que será que tá o bandido-chefe? Será que ele caiu lá pra baixo? Pelo visto, tem vários bandidos aqui. Só não tô enxergando o chefe. Acho que nenhum desse daqui é o chefe. Encontrei aqui o bandido-chefe, mano. Agora eu posso vir aqui e focar em derrotar ele rapidinho, cara. Vamos usar o nosso Sharingan pra acabar com esse véiote. Tome, tome. E já foi de bala. Conseguimos aqui completar a missão e ganhamos 10 de XP. Preciso fazer isso mais 9 vezes, assim eu vou conseguir meu 100 primeiro XP. Mas antes de fazer isso, eu acabei de encontrar o Narutinho e eu vou querer tentar derrotar ele aqui. Porque se eu não me engano, o Naruto me dropa algum item que pode me ajudar. Eu só não posso deixar ele ficar me batendo, mano. Porque ele é forte. E se eu levar uns tapinha dele, talvez eu seja derrotado. Tá, tô com 4 corações, 3,5. Meu Deus do céu, véi. Tá, eu preciso dar um jeito de derrotar esse Naruto aqui. Meu Deus, toma, toma. 2,5. Se eu ver ele pulando, eu vou sair correndo. Tá, vou sair correndo aqui. Beleza. Pula aqui. Toma. Beleza, ele caiu dentro da água. Se ele se manter ali, eu acho que eu consigo derrotar ele, tá? Ele quase pulou pra fora, mas eu não vou deixar. Meu Deus, tô com um coração, moleque. Um coração, um coração e um sonho. Meu Deus. Tá, saí de perto dele, mas eu vou voltar aqui agora. Toma, toma, toma. Caramba, cara. Eu preciso derrotar esse cara, porque assim eu vou conseguir um item que me deixa bem mais poderoso do que eu tô agora. É, 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 é o meu coração, moleque. Sai de perto, sai de perto. Será que dentro desse navio aqui tem alguma comida, mano? Alguma coisa assim que possa me ajudar a recuperar a vida? Tá, eu vou tentar descobrir. Aproveitar que o Naruto não tá atrás de mim. Ah, tá, não tem nada de comida. Tá, eu tô com meio coração, mano. Eu não consigo lutar contra o Naruto desse jeito. A não ser que eu use estratégia. Como, por exemplo, subir aqui. Tá, o Naruto não tá bem embaixo de mim, mano. Vou tentar pular aqui. Vou quebrar esse bloquinho. Ah, é bom, ele desceu. Tá, vamos lá. Vamos tentar bater nele daqui de cima. Será que eu consigo? Vai. Ah, ele pulou, ele pulou. Ele pulou, tá. Mantenha ele longe, mantenha ele longe. Boa, conseguimos derrotar. E pergaminho proibido. O que que é isso? Tá, eu ganhei aqui alguma coisa. Células de Hashirama. Oh, agora eu tenho duas no ativar de vida. GG. Tá, assim vai ficar mais fácil de eu conseguir XP. Meu objetivo agora é simples. Eu vou tentar fazer essa missão aqui, ó, de derrotar os bandidos nove vezes seguidas. Porque assim a gente vai conseguir os nossos cem level de XP e vai poder evoluir o nosso Sharingan. Então vamos começar isso aqui. Completei a missão nove vezes seguidas. Até que finalmente... Esse é o último pergaminho que eu vou usar pra mim chegar a level 100 de XP. Agora finalmente vamos poder evoluir o nosso Sharingan pro Mangekyou. Mas antes de eu fazer isso, já deixa o gostei no vídeo agora mesmo, porque essa missão aqui tá incrível. A gente tá literalmente evoluindo numa velocidade absurda. Então já deixa o like agora mesmo, mano. Conto com o seu like. E agora é hora de evoluir o nosso Sharingan. Então vamos lá. Tá na hora da gente evoluir. E evoluir. Meu Deus, mas eu fui direto pro do Itachi. Eu nem tive escolha. Na verdade eu acho que eu tive, só que eu selecionei o do Itachi porque eu tava apertando qualquer botão. Bom, de qualquer maneira, temos aqui alguns poderezinhos do nosso próprio Mangekyou Sharingan. Fora que quando a gente aperta shift a gente ganha também o Suzano Oh. Isso é maneiro. Tá, temos aqui o Mangekyou Sharingan Itachi. O Amaterasu. E também outro tipo de Amaterasu. Ah não, isso aqui eu poderia tá escolhendo, né? Tá, esse aqui então é o poder do Amaterasu. E esse aqui o Kotomatsu Sukami. É isso aí. Pra gente poder testar o nosso novo Suzano Oh e o nosso novo Mangekyou, eu quero testar contra alguém poderoso. Como por exemplo o Orochimaru. Eu acho que é uma boa opção. Mas antes eu vou pegar um pouco de comida, porque eu tô passando fome. Finalmente eu recuperei toda a minha fome aqui e agora a gente vai poder lutar contra o Orochimaru. Eu vou já chegar lançando aqui um Amaterasu. E olha que da hora, mano. Ele tá pegando fogo. Literalmente ele tá pegando fogo nas chamas negras. Caraca, moleque. Isso aqui é muito irado, velho. Muito, muito irado mesmo. E é infinito esse fogo, não acaba. Tá, de qualquer maneira. Vamos derrotar ele aqui usando o nosso Suzano Oh e também o nosso Mangekyou. Eu acho que a gente vai dar conta de derrotar esse Homem das Cobras. Tome, tome. Tá, pelo que parece o meu Mangekyou foi desativado. Acabou o tempo dele. Mas eu consigo ativar ele de novo? Deixa eu tentar aqui. Ativa, Mangekyou, ativa. Não tá ativando, mano. Não tá ativando. Tá, vou lutar sem o Mangekyou mesmo, já que não tá querendo ativar. Tome, vai, já comba ele aqui. E boa, derrotamos o Orochimaru. E agora eu consegui ativar o Mangekyou, né? Bom, de qualquer maneira, conseguimos derrotar o Orochimaru. E ele nos dropou aqui uma marca da maldição. 200 níveis pra evoluir. Olha só, é literalmente a marca da maldição. E se a gente pegar nível 200, eu acho que a gente vai evoluir pra aquela marca da maldição que o Sasuke usava, tá ligado? Tá, vou fazer o seguinte. Como eu quero tentar evoluir essa marca da maldição, eu vou cumprir aqui a missão dos bandidos mais algumas vezes, mano. Porque eu acho que é a única missão que tá funcionando aqui na Adam. E eu acho que vai ter que ser ela mesmo pra gente cumprir e conseguir os nossos 200 níveis XP. Mas caramba, eu tô muito mais forte usando a marca da maldição agora, hein? Ou será que isso aqui é do Sasuke? Não sei, mano. Não, eu acho que é da marca da maldição mesmo. Tô derrotando os bichinhos mó facinho, mano. Se liga. Caramba, cara. A gente tá bem forte. Tá, de qualquer maneira, eu vou aproveitar aqui e derrotar eles o mais rápido possível. E completar a missão várias e várias vezes até a gente pegar o level 200. Então, adeus, bandido chefe. Valeu, falou, cara. Boa. Completamos aqui mais uma vez. Mas eu vou deixando esse vídeo por aqui. O próximo episódio, o meu objetivo vai ser simples. Eu quero correr atrás de todos os modos que temos lançado.